A viagem dos russos ao espaço, a primeira aterrissagem na lua, o mais esplendoroso fracasso da nada, uma plataforma permanente no espaço, a busca por vida em outros planetas. Nesta semana, até a lua e além, às 20 horas, somente por The History Channel. Cinco vezes ao dia, os muçulmanos voltam-se na direção de um farol e oram. Esse farol é a cidade sagrada de Meca, localizada na Arábia Saudita. Mas no início do século VII, Meca, o local mais sagrado do Islã, era um centro de adoração pagã e uma cidade repleta de injustiça social. Isso é, até o nascimento de um dos textos mais santos do mundo, o Alcorão. Segundo a tradição, um negociante de 40 anos, chamado Maomé, isolava-se com frequência em uma caverna nos arredores de Meca, para refletir sobre um mundo que considerava cada vez mais opressivo. No ano 610, durante um de seus retiros meditativos da caverna, Maomé foi subitamente dominado por uma presença avassaladora. Uma presença avassaladora. Uma presença avassaladora. Surata 96, versículo 1 Recita, em nome do teu Senhor que criou, criou a humanidade de um coágulo de sangue. Recita que o teu Senhor é o mais generoso, que ensinou através da pena. Ensinou à humanidade o que essa não sabia. Preocupado com a própria sanidade, Maomé procurou Khadija. A revelação na caverna marcou o início de 22 anos, em que Maomé recebeu as mensagens divinas que se tornaram o Alcorão. Segundo a tradição, às vezes as palavras soavam em seus ouvidos como um sino. Em outros momentos vinham a ele no que parecia ser um ataque epilético. As revelações sempre refletiam as necessidades do povo árabe. Os primeiros versos eram curtos, simples e desafiavam as práticas pagãs e meca, evocando a adoração a um Deus único. Surata 73, versículo 8 Nos primeiros anos de revelações, Maomé decorava os versos e só os dizia a sua esposa e amigos íntimos. Gradualmente acreditou que fora chamado à profecia e tinha o dever de transmitir aos outros as palavras santas que guardava em sua mente. Por fim, no ano 612, o profeta relutante foi até o centro de Meca e começou a pregar. O profeta disse que haveria um dia de julgamento em que as ações cometidas na Terra teriam consequências. Era uma mensagem poderosa, mas não nova. Maomé deixou claro que o Alcorão era a mesma revelação feita aos judeus e aos cristãos há séculos. Uma mensagem sobre a orientação de Deus para a humanidade. Mas dessa vez a revelação chegava ao povo árabe pela primeira vez em seu próprio idioma. O profeta nunca disse que eu trouxe uma nova religião para você. O profeta simplesmente disse que eu sou um mensagem que traz a mesma mensagem que você trouxe. E aí, eu sou um mensagem que traz a mesma mensagem que traz a mesma mensagem que traz a mesma mensagem. Segundo os muçulmanos, um dos aspectos mais notáveis do Alcorão é que Maomé memorizou as revelações como lhe vieram e depois a recitou aos seus seguidores. Embora houvesse uma forma de escrita árabe na época, poucos sabiam ler e escrever. Maomé não era exceção. Os seguidores de Maomé decoravam cada nova revelação que ouviam, acrescentando cada verso à lembrança mental dos já existentes no Alcorão. Na cultura em que viviam, esses feitos de memória não eram surpreendentes. A sociedade que nós estamos falando são culturas orais. Então, em uma sensação, a cultura orais em que o Mohamed viveu permitiu que as pessoas escutem algo por uma vez ou até duas vezes e possam ter a capacidade de memorizar isso e ser capaz de recitá-lo verbatim. Conforme o conjunto de revelações crescia, Maomé continuou a pregar nas ruas de Meca e formou um pequeno grupo de convertidos. Seus seguidores ficaram conhecidos como muçulmanos, que quer dizer, aqueles que se submetem a Deus. A mensagem de Maomé atraía especialmente os pobres e necessitados, que ouviam sua vida ressoando nos versos que clamavam por justiça social, pela libertação dos escravos e pela caridade aos carentes. Alguns foram convertidos à mensagem do Alcorão ao serem seduzidos pela beleza da linguagem, que consideravam tão perfeita que demonstrava a existência de Deus. Mas nem todos se encantaram com a pregação de Maomé. Sua mensagem, que não reconhecia a divindade dos ídolos Sakaaba, enfureceu a tribo dos Koraishitas por ameaçar seu poder.